Olá, um bom dia para vocês. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois de fazer bonito na abertura dos Jogos Olímpicos e conquistar 19 medalhas, o Brasil fechou com chave de ouro a Rio 2016. A cerimônia de encerramento neste domingo foi uma festa de cores e muita música. A chuva não atrapalhou a comemoração que uniu os atletas de todas as modalidades e países mais uma vez. Teve frevo, baião, forró e samba antes que a pira olímpica fosse, enfim, apagada. E o Brasil conquistou uma posição inédita em Jogos Olímpicos. Ficamos em 13º lugar na colocação geral. Conquistamos 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 medalhas de bronze. Terminamos os Jogos Rio 2016 em posição à frente de países como Espanha e Nova Zelândia. Uma família inteira veio ao Rio de Janeiro para viver a experiência de uma Olimpíada em casa. A gente está sentindo muito orgulho do país, da organização, do Rio de Janeiro, família, a união da família. A gente percebeu muita família aqui, muita tranquilidade e o Rio de Janeiro está de parabéns. E veio gente de todas as partes do país. Achei que foi um sucesso, foi muito bom, não sou daqui, sou de Vitória e estou adorando a experiência de estar no Rio. E do mundo também. Esse espanhol gostou do que viu. Eu gostei muito, eu assisti natação, esgrima, futebol feminino, foi muito bom. Foram pouco mais de 15 dias em que o mundo viu e ouviu falar do Brasil. Agora um novo ciclo começa. Um legado para o esporte brasileiro, para o país e para a cidade do Rio de Janeiro. É, foi sucesso fora das arenas e dentro delas também. O Brasil terminou a Olimpíada em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19 no total, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em Londres, terminamos em 22º com 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Para o ministro do esporte, o resultado reflete o maior incentivo do governo federal aos atletas. Trabalho que vai ser mantido. Nós vamos agora reavaliar modalidade a modalidade, atleta a atleta, avaliar as categorias de base e preparar o próximo ciclo. Mas o fundamental é que nós manteremos o programa e o apoio aos atletas. O ministro disse ainda que nos últimos anos o governo federal investiu 4 bilhões de reais para a infraestrutura dos jogos e obras de mobilidade, além da preparação dos atletas. Puderam assistir nos Jogos Olímpicos, jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso. O jornalista americano também foi só elogios. Disse que ficou com medo por causa do vírus Zika, além do risco de terrorismo. Mas se surpreendeu com o Brasil e o povo brasileiro. Não há problema terrorista e ninguém fala sobre Zika. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que as Olimpíadas do Rio de Janeiro ajudaram a melhorar a autoestima do povo brasileiro. Ele destacou o desempenho dos nossos atletas e a organização do evento. O espetáculo inicial foi maravilhoso. E para o Brasil, além disso, o desempenho agradou bastante. Porque é a Olimpíada na qual ganhamos mais medalhas, mais medalhas de ouro e mais ainda. Ganhamos a Olimpíada do futebol. O Brasil, apesar de ser o maior campeão do mundo, nós somos o país que tem mais campeonatos mundiais, não tinha o título das Olimpíadas. E hoje, agora, passou a ter. Portanto, tudo isso, eu creio, contribuirá para melhorar a autoestima do Brasil. E nós bem que estamos precisando disso. E o mercado financeiro melhorou a estimativa de crescimento da economia para o ano que vem. Quem está aqui no telão é o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente. JP, bom dia. Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, os dados do Boletim Focus, uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, junto aos analistas do mercado financeiro, mostram uma previsão maior de crescimento da economia brasileira em 2017, na comparação com a semana anterior. Os analistas revisaram a projeção de crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, de 1,1% para 1,2% no ano que vem. O mercado também prevê uma inflação menor em 2017, de 5,12%, frente aos 5,14% previstos anteriormente. O governo federal, a gente lembra, também já havia revisado na semana passada a expectativa de crescimento da economia brasileira para 2017. essa projeção passou de 1,2%, a projeção do governo federal passou de 1,2% para 1,6%. Essa revisão aconteceu depois da melhora em uma série de indicadores da economia brasileira, como, por exemplo, de confiança nos setores produtivos e também os níveis de produção da indústria nacional. De acordo com a equipe econômica do governo federal, essa melhora nas expectativas para o crescimento da economia em 2017, vão trazer impactos positivos na geração de emprego e de renda aos brasileiros e também vão ser importantes para as contas públicas do país no ano que vem. E, por falar em contas públicas, o governo está finalizando a proposta de orçamento da União para 2017, que vai ser enviada ao Congresso Nacional. A gente lembra que, por lei, o governo deve encaminhar essa proposta ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto. Leandro. Obrigado, JP, pelas informações. Qualquer novidade aí, chama a gente aqui no estúdio. E olha, o INSS definiu os procedimentos para a revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Assunto para o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem as informações... Não, o Ney Pereira não está no Palácio do Planalto, está nesse Palácio dos Ministérios e tem as informações para a gente. Ney, bom dia. Bom dia, Leandro. A partir de setembro, o governo vai convocar 1 milhão e 100 mil aposentados por invalidez e 530 mil trabalhadores que recebem o auxílio-doença para a revisão dos benefícios. Essa revisão será feita por médicos peritos do INSS e pelos supervisores desses médicos. As informações do sistema do INSS serão comparadas com documentos e exames apresentados pelos beneficiários. Aqueles que apresentarem capacidade para trabalhar terão os benefícios suspensos. Tanto os aposentados por invalidez quanto os que recebem o auxílio-doença serão convocados por ordem de idade. Os mais novos, primeiro. E os aposentados por invalidez com mais de 60 anos não vão passar por essa revisão. Leandro? Obrigado, Ney, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR. A TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.